Canal Chakra Justo, mais um vídeo chegando aqui pra você no canal, você acompanhando esses pintinhos, olha só, como são bonitinhos, bem pretinhos, estão sadios, olha só. Pessoal da TV Dúvida me perguntou aí, o que que faz os pintinhos nascer fraco ou deficiente? Alguns nascem com os pés tortos, o que que pode causar isso aí? Então são vários motivos que pode causar isso aí. Eu vou citar pra você aqui os principais, por exemplo, se você alimentar os pais com ração inadequada, uma ração de baixa qualidade, mais barata, vai causar isso aí. Se fazer cruzamento entre parentes, matrizes fovele também, vai causar esse problema aí. Se você colocar na chocadeira a temperatura e umidade estiver alta demais ou baixa demais, vai dar problema. Reprodutores doentes, causa problema também nos pintinhos. Se os ovos forem velhos, pode causar isso aí, então você deve guardar os ovos no máximo por 7 dias. Se o ovo estiver rachado, pode causar isso também. Se a chocadeira estiver contaminada, vai dar problema, tem que fazer a higienização da chocadeira. Sempre que chocar, você vai lá e higieniza, deixa ela limpinha. Viragem inadequada dos ovos na chocadeira, causa problema, tem que girar os ovos aí de 2 em 2 horas. E se você colocar na galinha pra chocar e ela sair e ficar muito tempo fora do ninho, pode causar deficiência nos pintinhos também. Então são vários motivos que pode causar isso aí, só você observar atentamente aí, tá certo? Espero que tenha ajudado então. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações aí pra você receber os próximos vídeos. Compartilhe também nas redes sociais. Valeu e até o próximo!